Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão. Generosidade gera generosidade. Olá, tudo bem? Estamos na nossa campanha Generosidade Gera Generosidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Deus generoso que nos dá presentes. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de receber presentes. E para aqueles que eu amo, aqueles que são próximos a mim, aqueles que são caros da minha vida, eu também gosto de dar presentes. E às vezes surpreender as pessoas, surpreender a minha esposa, surpreender meu filho com presentes sem nenhuma data específica, nenhuma ocasião específica, simplesmente pelo desejo de dar, por amor a eles. E quando a gente está falando do Deus generoso, o Deus generoso é o Deus que nos ama. E o Deus que nos ama é um Deus que resolveu dar a nós. E Ele resolveu dar a nós sem nenhum motivo específico, sem nenhuma data específica. Não por aquilo que nós fizemos, não por um merecimento nosso, mas Ele resolveu simplesmente dar, porque Ele é o Deus generoso. Eu queria compartilhar com você, nessa hora, nesse momento, sobre alguns presentes que Deus já nos deu. Talvez você esteja pensando aí, vá no seu coração, muita coisa que você já recebeu de Deus. E isso é verdade. Afinal de contas, o nosso Deus é o Deus de toda bênção. Então, Ele realmente já nos deu muitas coisas. Mas eu penso que há, pelo menos, três motivos que a gente precisa agradecer muito a Deus, pelo presente que Ele nos deu. Três presentes que são formidáveis, são sensacionais e que mudou e que vai mudar a nossa vida quando a gente compreender essa realidade desse Deus generoso. E que presentes são esses? Antes disso, eu quero compartilhar o texto do Tiago 1,17. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das Luzes. E esse Pai das Luzes não muda, não há sombra de variação. Toda dádiva e todo dom perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que, de fato, vale a pena, vem do Pai das Luzes. E que presentes são esses, então, essa dádiva e esse dom perfeito que o Pai das Luzes nos dá, esse Deus generoso nos concede? Eu penso que o primeiro grande presente que Ele nos deu, que o Deus generoso nos deu, é a liberdade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E há um outro texto lá, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que não há mais condenação, não há mais prisão, a gente não está mais escravos de nada. Que Cristo nos libertou, nos deu a condição de vivermos livres. Livres da culpa, livres do medo, livres daquilo que poderia nos influenciar negativamente. Deus já nos libertou de tudo isso. E esse presente, a liberdade, ele foi dado para um fim específico. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, que ele nos deu essa liberdade, não para que a gente viva com a cobiça da carne, não para que a gente viva tentando satisfazer aquilo que é o nosso ego, aquilo que são os nossos interesses. Deus nos deu essa liberdade, lá em Gálatas 5, verso 13, para que a gente sirva aos outros. Portanto, o Deus generoso nos abençoou com a liberdade, para que, experimentando dessa liberdade, a gente, então, mostre aos outros que vale a pena servir a esse Deus, viver de acordo com esse Deus, porque, vivendo assim, nós somos livres e podemos compartilhar, a partir do serviço e do amor, compartilhar essa liberdade, para que tantos outros também recebam. O segundo presente que eu quero destacar para você é a comunhão. Deus generoso nos deu a comunhão. Comunhão, uma palavra que a gente costuma usar, tem na sua origem, biblicamente falando, uma palavra chamada coinonia. E o que é coinonia? Coinonia é compartilhar aquilo que temos em comum. E isso é um privilégio sensacional para aqueles que vivem o Evangelho da Graça. Viver o tempo de coinonia, viver o tempo de comunhão, é algo que nos faz crescer e viver de forma diferente. Existem experiências que a gente acaba experimentando por causa da coinonia, por causa da comunhão, e que a gente não experimentaria em nenhum outro lugar. A gente tem, por exemplo, agora, nossos pequenos grupos funcionando. Você está aí agora, provavelmente, num pequeno grupo, e está experimentando de uma coinonia, experimentando de uma comunhão, experimentando desse privilégio de viver junto em família. E isso foi um presente que Deus nos deu. Deus, em Cristo Jesus, fez a gente viver como família, tendo Ele como Pai, e ter a cada um de nós como irmãos. Esse presente é sensacional, e que a gente precisa viver essa realidade. Portanto, se você foi impactado pela graça de Cristo, e está vivendo esse tempo de comunhão, olhe para o lado, e veja se há alguém que está próximo a você, que você conhece, que você sabe quem é, que você ama, e que ainda não tem esse privilégio, chame Ele para perto de si, diga para Ele que, de fato, viver esse Deus generoso, é viver essa comunhão que Ele proporciona em Cristo Jesus. E o terceiro presente, que eu quero compartilhar para você nessa hora, e que faz tudo isso se tornar uma coisa única, Deus generoso nos deu a salvação. Eu quero que você preste muita atenção nessa realidade, porque ela mudou a minha história, e mudou a história de muita gente, e talvez já tenha mudado a sua história, mas se ainda não mudou, saiba que poderá mudar a sua história. O Deus generoso, Ele deu aquilo que era único na vida dEle. A Bíblia vai dizer que Deus tinha um único filho gerado. João 3,16 vai dizer que Deus deu o seu único filho, o filho que era gerado dEle, o filho que Ele criou. E Ele deu por quê, ou para quê? Ele deu esse filho único para que todo mundo pudesse crer nele e ter a vida eterna, porque Ele, Jesus, se sacrificaria em prol de nós, em prol da gente. Portanto, o Deus generoso é o Deus que resolveu dar aquilo que era mais precioso em si próprio, que era o próprio Cristo, o próprio Filho. E esse presente, que é a vida eterna, ela deveria e deve ser celebrada, de fato, a plenos pulmões, com bastante alegria, porque, afinal de contas, nós viveremos um tempo aqui na Terra, estamos vivendo um tempo aqui na Terra, mas vai chegar o dia que não mais estaremos aqui, estaremos com Ele na glória, vivendo nos céus com Jesus, vendo Deus face a face. Isso é um belo presente. Isso é um belo presente que precisa ser compartilhado. Eu não sei contar você, mas quando eu recebo um presente, eu gosto de mostrar aos outros o presente que recebi. E com o Evangelho da Graça e com a salvação, deve ser da mesma forma. Não somente mostrar o presente da vida eterna, mas compartilhar esse presente da vida eterna. Nosso desafio, enquanto generosidade, é agir generosamente na vida de alguém, dando a ele esse privilégio de contemplar esse presente que Deus já lhe deu. O presente da liberdade, o presente da comunhão e o presente da vida eterna. Impacte a vida de alguém vivendo essa verdade, essa realidade. faça com que alguém experimente também dessa liberdade, dessa comunhão e da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.